Esse vídeo infelizmente acabou em tragédia. Elas começam a brigar na escola, e sem saber que o pior estava prestes a acontecer, os outros alunos ficam só filmando e botando ainda mais lenha na fogueira. Mas olha só o que vai acontecer agora! Elas se encontram no dia seguinte fora da escola, e é nesse momento que infelizmente isso acontece. Perceba que a de amarelo puxa algo do bolso e coloca as mãos pra trás escondendo o objeto. Sem imaginar o risco que corria, a de camisa branca continua provocando a amante do seu namorado, e é nesse momento que algo surpreendente acontece. A de amarelo grita pra todo mundo ouvir que vai dar um fim eterno nesse problema, mas o que ela não esperava é que a de branco também não estivesse ali despreparada, e olha só o que ela resolve fazer agora. Com as mãos pra trás, a de amarelo começa lentamente a se aproximar, e é nesse momento que a de branco percebe uma grande vulnerabilidade nela, e resolve ir pra cima com tudo. A de amarelo ainda debocha antes do pior acontecer. Cenas fortes. A mãe dela chega e faz isso.